Música Especialista em telecomunicações depõe na CPI da telefonia e diz que rede de dados das operadoras tem falhas graves Deputados paraibanos participam de maior encontro parlamentar da América Latina, o evento começa amanhã em Vitória 150 anos do nascimento de Evitaço e Pessoa são lembrados em Brasília e documentário especial produzido pela TV Assembleia é exibido na Câmara Federal Lombadas eletrônicas na Avenida Beira Rio e em outras três vias são padronizadas para 40 km por hora O Hospital Universitário adere a paralisação dos servidores da USPB, atendimento agora só para quem agendou E ainda, festa de São João é época de comida típica, mas é preciso ficar atento às calorias Hoje é terça-feira, dia 9 de junho, o Assembleia Notícias 1ª edição está começando E vamos conferir as manchetes dos jornais que circulam hoje em todo o país Começando com o jornal O Globo, em cuja capa está Infraestrutura deve ter menor investimento desde 2003 A Folha de São Paulo traz em sua capa, ministro afirma que vai reabrir as inscrições do FIES E é também a mesma manchete do Jornal do Comércio, o FIES será reaberto no segundo semestre E agora os jornais que circulam hoje na Paraíba O Jornal da União destaca Estado paga metade do 13º salário, dia 18 O Jornal da Paraíba destaca carros que vão a leilão podem ser analisados E o Correio da Paraíba, governo e prefeitura antecipam o 13º Isso vai injetar na economia paraibana mais de 235 milhões de reais E a CPI da Telefonia realizou ontem à tarde mais uma sessão E dessa vez ouviu um engenheiro especialista em telecomunicações E em resumo ele explicou que as operadoras têm falhas técnicas graves Que comprometem a qualidade do serviço prestado aos clientes O convidado para a reunião da CPI desta segunda-feira Foi o engenheiro elétrico Joabson Nogueira de Carvalho O professor do Instituto Federal da Paraíba, da área de telecomunicações Deu informações técnicas de como funciona o serviço das operadoras O serviço de telefonia é um serviço de comunicação móvel Onde você... é praticamente o mesmo sistema que tinha anteriormente Do serviço de telefonia fixa Só que você tirou a fiação que interliga a central até o usuário E você substitui isso por uma antena, por uma estação de rádio base Vamos dizer assim Onde a conexão agora entre o sistema e o usuário é feito sem fio E aí a gente tem várias características pelo serviço de ser sem fio Porque eu preciso de ter essa distribuição ao longo de um determinado território E se eu não tiver as torres que fazem essa transição entre o aparelho e a central Se eu não tiver o número disponível de torres Eu não vou conseguir fazer a interligação O engenheiro acredita que na Paraíba existe uma má distribuição de antenas E isso seria um dos fatores que dificultam a qualidade do serviço Nossa população, ela está muito concentrada no lado leste do estado E aí é onde nós temos a maior parte das antenas Em outras cidades o número de antenas é bastante reduzido E elas são muito distantes umas das outras O que dificulta você a ter uma cobertura adequada nessas regiões Então, mas se aqui a região leste tem o maior número de antenas Não significa dizer que a gente deveria ter um serviço de qualidade aqui, não? Deveria se a população não fosse tão densa Então como você tem muita gente Mesmo com o número de antenas maior aqui Ainda não é suficiente para cobrir com eficiência toda a demanda Ele deu ainda sugestões de como melhorar o serviço no estado A solução passa por investimento por parte das operadoras, né? Eu não vejo outra forma Então você tem que abrir mão Você teria que ter um corpo técnico qualificado Essas empresas maltratam muito Tem uma equipe de técnica muito pequena, muito reduzida Pouco treinada, precisaria investir mais na capacitação de mão de obra Precisaria investir mais em infraestrutura Precisaria diminuir o raio de cobertura de cada uma dessas antenas Aumentando o número de antenas Aí a gente teria um serviço de qualidade Os deputados disseram que a fala do especialista em telecomunicações Trouxe informações novas e importantes para a CPI Ele fala com conhecimento de causa Quando ele diz que as empresas A manutenção das antenas, dos equipamentos Ele diz que não é mais terceirização É quarteirização Não capacita E o dinheiro do fundo da telecomunicação Não são usados para capacitar, para pesquisa Então o que é mesmo É um descaso das operadoras com o povo brasileiro e paraibano Especialmente Reunião positiva então? Bastante positiva Doze localidades de João Pessoa estão sem água hoje A interrupção começou às oito da manhã E vai até às seis da tarde Em Jaguaribe, Centro, Varadouro, Roger, Tambiá, Alto do Céu Padre Zé, Salinas Ribamar, Porto de João Tota Vem Vem, Ilha do Bispo e Cordão Encarnado A Cajepa explicou que precisou realizar manutenção No reservatório da Avenida Diogo Velho No centro de João Pessoa Os servidores do Hospital Universitário Lauro Vanderlei O HU aderiram à greve das universidades federais A categoria decidiu manter o mínimo de 30% Apenas para atender os pacientes que já tem exames Ou consultas marcadas antes da paralisação Mais de nove mil servidores da UFPB, UFCG E Hospital Universitário estão em greve na Paraíba Não haverá agendamento de novas consultas, exames ou cirurgia No entanto, será mantido o calendário das consultas, cirurgia e exames Que estava previamente agendado Então o comando de greve reuniu-se com a direção do Hospital Universitário E construiu em comum acordo uma agenda Que a gente pode chamar de uma agenda positiva para funcionamento de nossa greve Que é garantir o atendimento da nossa população carente Que já tinha suas consultas, exames e cirurgias, sobretudo de alto risco Pré-agendada Durante a greve só não haverá novos agendamentos O Hospital Universitário realiza por dia quase 3 mil atendimentos A partir desta segunda-feira, novos agendamentos de consultas, exames e cirurgias Foram suspensos e só voltarão a funcionar depois da greve Esperar, né? A greve terminar Quando terminar, aí volta tudo normal de novo Se Deus quiser O senhor veio buscar aqui o quê? Um exame de sangue e exame de urina, né? Cultura, isso é assim Da sua esposa? Da minha esposa, de Maria José Santos da Silva E agora? Como é que vai chegar em casa sem o exame? Agora eu vou dizer a ela que nada é feito E ela vai ter que se conformar sem querer mesmo Mas tem que se conformar Ou se não, cuidar para um particular, né? A última greve dos servidores da UFPB e da UFCG durou mais de 100 dias Desde o dia 28 de maio, o sindicato da categoria Espera iniciar as negociações com o governo federal Para que as instituições de ensino e o HU voltem as atividades o mais rápido possível O governo assumiu compromisso conosco ainda em 2012 Na greve de 2012 Não cumpriu durante o ano de 2013, 2014 Em 2014 fizemos uma nova greve E com duração de mais de 100 dias Em apreciação no judiciário A própria justiça recomendou Ou melhor, determinou que o governo negociasse a pauta dos trabalhadores Determinou que a gente retornasse as atividades Porém que o governo negociasse a pauta nossa Isso já dura mais de ano E o governo vem enrolando essa categoria Coisa que nós não aceitamos mais Daqui a pouco, Detran abre pátio Para visitantes poderem conferir os lotes que irão a leilão E ainda, redutores de velocidade na capital São padronizados em 40 km por hora Temos aí imagens das câmeras da CEMOB Mostrando o cruzamento da rua Maciel Pinheiro Com a avenida Barão do Triunfo No centro de João Pessoa Voltamos em instantes Direitos universais e invioláveis Que foram criados para preservar a vida E a nossa dignidade São os direitos humanos Eles garantem a igualdade A liberdade A justiça E as necessidades básicas de cada pessoa E sabe o que é preciso Para que você tenha acesso a todos esses direitos? A diversidade, a riqueza e a beleza das espécies da nossa fauna São objeto da coviça de muita gente Aqui e lá fora Os números do tráfico internacional de vida silvestre São assustadores Está entre as mais lucrativas atividades ilícitas do mundo Perdendo apenas para os tráficos de armas e de drogas 95% do comércio de fauna silvestre no Brasil É ilegal 30% dos animais capturados anualmente pelos agentes do tráfico no país São contrabandeados Como se não bastasse O comerciante inescrupuloso Não hesita em maltratar os bichos Para que eles pareçam mansos Ou para que não façam barulho E assim Não despertem a atenção Mais que cruel O tráfico de animais silvestres É crime Faça a sua parte Não compre nem mantenha animais silvestres em cativeiro Denuncie casos de maus tratos E o tráfico na linha verde do Ibama 0800-61-8080 A ligação é gratuita Que lei deve ser votada todos os anos até 17 de julho Para que haja recesso parlamentar O plano plurianual A lei orçamentária anual Ou a lei de diretrizes orçamentárias A resposta é a letra C Tome nota A lei de diretrizes orçamentárias Define quanto Como E onde Os recursos públicos Serão usados A LDO Serve como um guia Para o Congresso Nacional Elaborar o orçamento Do ano seguinte Os motoristas da capital precisam prestar atenção A avenida Beira Rio e mais três vias da capital Estão com redutores de velocidade padronizados Todos eles agora tem um limite de 40 km por hora Motoristas e pedestres comemoram a ampliação do número de lombadas eletrônicas Com a padronização do limite de velocidade em 40 km por hora Vai melhorar o trânsito, vai ajudar Vai diminuir os acidentes Melhorar muito para a gente Porque aqui é muito movimentado E passa muita criança ali para o colégio Ajuda muito Diminuiu as imprudências, a velocidade E condução mínima nessas lombadas aqui Mas era para ter uma faixa bem aí Porque não tem lógica do carro passar e esperar um mesmo de carro É uma boa, né? Porque programa o trânsito para a velocidade para pedestres Atravessar a faixa já ajuda também As faixas hoje, o nosso público de carros Eles não respeitam, né? Todos os pedestres Então é boa para pegar aí os infratores Vai ajudar muito Porque esse sinal aqui já aconteceu vários acidentes E aí as pessoas sempre reclamam desse sinal aí Vai ser bom para a gente Segundo o superintendente da CEMOB A mudança tem o objetivo de contribuir para a segurança no trânsito Em locais de maior fluxo de motoristas e pedestres Não só para aumentar a segurança Mas também atendendo a solicitação da população Para que a gente fizesse a padronização de todos os equipamentos Da cidade de João Pessoa Do tipo lombada eletrônica Que é essa que fica com o display Mostrando a velocidade ao veículo passar Que todos esses equipamentos Tem uma velocidade unificada em 40 km por hora Então todas as lombadas da cidade de João Pessoa Agora passam até 40 km por hora Fica apenas para as seis outras avenidas na cidade de João Pessoa A viragem Emílio de Figueiredo Fernando Luiz Henrique Edson Ramalho João Câncio Rui Carneiro E a Avenida Cabo Branco Que tem um outro tipo de equipamento Que a função é monitorar durante toda a via Os motoristas terão 15 dias Para se adaptarem à padronização das lombadas As infrações previstas pelo Código de Trânsito Elas variam de acordo com a velocidade que for infringida E varia desde uma infração média a uma infração gravíssima A gente divulgou bastante os pontos que estão sofrendo essa modificação Todos os equipamentos também receberam um adesivo Uma plaquinha informando que está em período educativo Estamos com essa ampla divulgação Para que ninguém seja pego aí de surpresa Lembrando inclusive que o condutor ainda tem 7 km de tolerância Então de 40, se ele passar até 47 Não existe nenhum tipo de infração Dependendo da velocidade do veículo O motorista que desrespeitar esta lei de trânsito Poderá receber multa que varia de 85 a 574 reais O Detran abriu o pátio de Mangadeira Para a visitação aos veículos que vão a leilão Nos próximos dias 12, 19 e 26 de junho E esse leilão vai acontecer no Espaço Cultural Francisco chegou cedo no pátio do Detran Para ver de perto a moto que pretende adquirir A um preço bem abaixo do valor de mercado Eu tenho outra moto já Mas aí a outra eu pretendo vender e ficar com essa Porque essa também, essa que eu estou pretendendo O porto é menor A outra maior Aí em questão de consumo Aí fica bem viável Nos dias 12, 19 e 26 de junho O Detran vai realizar leilões com mais de mil veículos Que tem lances mínimos entre 200 e 15 mil reais Nós temos de sucatas a motocicletas E carros de bom estado de conservação E também estado de conservação um pouco deteriorado Mas pretendemos nesse leilão agora Em torno de 1.150 veículos A gente possa leiloar todos E que não reste poucos aqui veículos Para que próximo ano, quer dizer Daqui para o final do ano Nós realizarmos outro leilão Com a mesma quantidade Ou até mesmo mais veículos para o leilão Os interessados em participar do leilão do Detran Poderão conhecer os veículos que serão arrematados A visitação está aberta até a próxima quinta-feira E entre os dias 18 e 25 de junho Das 8 às 11 horas E das 14 às 16 horas e 30 minutos A relação completa dos veículos Pode ser consultada no site do governo do estado Através do diário oficial de 28 de maio As inscrições podem ser feitas até uma hora antes do leilão No espaço cultural Ou através do site do leiloeiro O critério é basicamente você se cadastrar No site do leiloeiro oficial Que é o www.leilõespb.com.br Lá vai dizer o passo a passo para você se cadastrar Tem um link lá, cadastro E assim, ou se você nos cadastrar pelo site Você chega com hora de antecedência No dia do leilão E faz cadastro pessoalmente mesmo O presidente da Assembleia Legislativa Deputado Adriano Galdino E uma comitiva de deputados Participarão do maior evento parlamentar da América Latina Quem tem mais informações direto do plenário É a repórter Alana Beltrão Bom dia, Alana Bom dia, Cláudia Bom dia a você que nos acompanha em casa Olha, são 9 horas e 22 minutos Como você falou, a Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais Está na sua 19ª edição A Paraíba já cedeou, Cláudia Essa mesma conferência no ano de 2004 Aqui em João Pessoa E nessa 19ª edição, Cláudia Nós teremos O tema será Mudanças globais e os novos rumos Vai ter a participação do governador do Espírito Santo Que será em Vitória Entre os dias 10 e 12 de junho A participação do governador Desculpe, Paulo Ratung Que é o governador do Estado do Espírito Santo Teremos também a participação do vice-presidente da República Michel Temer O ministro Marco Aurélio Mello Do Supremo Tribunal Federal Que vai ser um dos palestrantes também do evento Vai discutir impacto federativo Tecnologia, segurança hídrica Além de outros assuntos Cláudia Teremos também Cláudia A participação de 1.200 pessoas É o público esperado Só para você ter ideia Da quantidade de parlamentares Que congregam ao NAL Que poderão participar da conferência São 1.059 parlamentares estaduais Essa conferência Ela faz parte de todos os legislativos do Brasil Os 26 Mais o do Distrito Federal Teremos a participação do deputado Hervásio Bezerra Deputado Estela E o deputado João Gonçalves Também que já confirmaram presença Eu tentei falar com algum deles Para falar com a gente aqui ao vivo Mas infelizmente não deu ainda Cláudia Nós temos na ordem do dia de hoje 60 matérias a serem apreciadas Dentre elas são 55 requerimentos Um projeto de resolução Dois projetos de lei Além de dois projetos que pedem sessão especial São ambos de autoria do deputado Bruno Cunha Lima Um para homenagear os 60 anos da UEPB E outro para os 16 anos da FACISA Faculdade Particular do município de Campina Grande Cláudia Nós temos aqui entre os projetos Que estão tramitando aqui no Diário do Poderismo Já teve de hoje É o deputado Ranieri Paulino Que já foi até entrevista com ele Que disciplina o uso de drones Além do projeto do deputado Bruno Cunha Lima Que ele solicita do Ministério da Saúde A distribuição de protetor solar Nas áreas de maior radiação Aqui no estado da Paraíba Ok, Alana Obrigada pelas informações E a seguir Os 150 anos do nascimento de Epitácio Pessoa São lembrados em Brasília E um documentário especial Produzido pela TV Assembleia Foi exibido na Câmara Federal Temos imagens das câmeras da CEMOB Mostrando o trânsito nesse momento Na rotatória do Bessa Nas proximidades do Bessa Shopping Voltamos já Música 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Patrimônio natural da humanidade, o Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as cataratas, é uma das razões que fazem da cidade paranaense de Foz do Iguaçu um importante destino turístico. Iguaçu, em Tupi-Guarani, significa água grande. Esse é o nome do rio que nasce próximo à Serra do Mar e deságua no rio Paraná. De suas quedas, são formadas as famosas cataratas do Iguaçu. Outros atrativos são o marco das três fronteiras, Brasil, Argentina e Paraguai, local de encontro dos rios Iguaçu e Paraná e a hidrelétrica Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. A TV Assembleia vai contar as histórias dos municípios paraibanos. Vamos mostrar o dia a dia das cidades, as curiosidades do nosso povo e nossa história contada pelos próprios paraibanos, aqui na TV Assembleia. Agora é lei. Foi criado um plano de recuperação física de escolas públicas atingidas por calamidades. O Ministério da Educação vai prestar assistência financeira para a reconstrução de escolas e bibliotecas escolares instaladas em cidades atingidas por enchentes e outros desastres naturais. O plano vai atender estados e municípios que tenham decretado situação de emergência ou calamidade pública que comprometam o funcionamento do sistema de ensino. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, vai liberar os recursos financeiros por meio de transferências diretas aos estados e municípios atingidos. Para a transferência dos recursos, não haverá necessidade de criar convênios, contratos ou acordos. As cidades que receberem os benefícios devem prestar conta aos órgãos de controle interno do Poder Executivo. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, vai liberar os recursos financeiros. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, vai liberar os recursos financeiros. Existe uma linha imaginária que separa o ético do antiético. Ela é perceptível e fácil de ser ultrapassada. O problema é que ultrapassando um pouco essa linha, é como se a gente tivesse ultrapassado ela de vez. Mais ou menos ético, é antiético. Uma campanha do Ministério Público da Paraíba, sempre ao lado do cidadão. Todos os dias, diferentes formas de violência afrontam a sociedade e desafiam o Estado. Violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso. Violência que atinge as minorias, a natureza, a cidadania. Para viver com segurança, o cidadão não pode se calar. Contra a violência, procure o Ministério Público no seu Estado. Ministério Público Federal. Os 150 anos de nascimento do ex-presidente da República, Epitácio Pessoa, foram lembrados em Brasília. A homenagem aconteceu em uma sessão solene da Câmara dos Deputados, ontem. A proposta da honraria foi feita pelo deputado federal, Rômulo Gouveia. Durante a sessão, foi exibido um documentário especial, produzido pela TV Assembleia, contando a história de Epitácio Pessoa. O documentário, produzido pela TV Assembleia, foi um dos principais atrativos da sessão solene da Câmara dos Deputados. A cerimônia, realizada nesta segunda-feira, fez uma homenagem póstuma aos 150 anos do ex-presidente Epitácio Pessoa. O vídeo contou a história do primeiro político nordestino a se tornar presidente do Brasil. É justamente em Versalhes, fora do Brasil, que Epitácio Pessoa vence a eleição presidencial, uma campanha eleitoral contra Rui Barbosa. Ele é indicado presidente pelo Partido Republicano Mineiro e é eleito diretamente, voto direto, fora do país. O documentário mostrou ainda a importância do paraibano, que nasceu em um buzeiro e, anos depois, governou o Brasil. As ações de convivência com a seca foram algumas das prioridades dele. Uma das primeiras atitudes dele foi um conjunto de obras de combate à seca. Nesse conjunto de obras de combate à seca incluía estradas, construção de açudes e até a própria questão do convívio com a seca. Ele foi muito censurado pelos políticos do sul e do sudeste, pelo seu empenho em favor dos nordestinos. Epitácio Pessoa foi o único brasileiro a passar pelos três poderes. Nunca aspirei à presidência da república. Não só porque não me senti a outra do cargo, como porque a máquina política do país estava montada de tal maneira que ao representante de um estado pequeno, como a Paraíba, não era lícito levar tão longe a sua ambição. Vários deputados participaram do evento e falaram sobre os feitos do político que hoje é patrono da Assembleia Legislativa da Paraíba. Gostaria de agradecer a família do homenageado na pessoa do jovem prefeito Tiago Pessoa e doutor Carlos Aquino, então extensivo a contribuição também a esta sessão. A Assembleia da Paraíba ao presidente Adriano Galdini, a TV Assembleia, através da jornalista Val, o Tribunal de Contas da Paraíba e aproveito para parabenizar o Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça, o presidente Arthur Cunha Lima e o presidente Marcos, pela realização da programação na Paraíba. E a Assembleia também, que denomina inclusive de Casa Epitácio Pessoa, que tanto eu como o deputado Ináudio Leitão tivemos a honra de presidir, e o conselheiro Arthur Cunha Lima também, Casa Epitácio Pessoa, também realiza uma vasta programação. E a Assembleia Legislativa da Paraíba também vai ter uma sessão especial de homenagem ao Sesc Centenário de Epitácio Pessoa. O evento está marcado para o próximo dia 16. E o São João é uma época de culinária típica que é muito apreciada por nordestinos e turistas. Vamos saber agora se a pamonha, a canjica e outras iguarias juninas têm muitas calorias e o que pensa uma nutricionista sobre esses pratos. Canjica, pamonha, bolo de milho. Difícil olhar para essas delícias e resistir. Joana Dark não consegue. Eu vi esse cantinho aqui maravilhoso, olha, ainda tem os bolos também, né? Olha aqui, olha. Nós estamos ali com uma turma boa, vou levar um bolinho também. E se esses pratos típicos só aparecem uma vez por ano, como conseguir esperar pelo São João? É minha irmã. Até cuscuz. Sabendo que muita gente não resiste, as padarias dão destaque aos produtos juninos e as vendas já agradam. Durante essa semana a gente já está conseguindo fazer uma média de 300 a 350 unidades diárias. E isso aí, para a próxima semana a gente já começa a fazer três vezes essa quantidade de pamonha e canjica. Bom, todos esses produtos só são parte dos alimentos, né? Dos pratos típicos que são servidos nas festas juninas. É difícil realmente resistir, só que não dá para brincar muito não, né? Porque apesar de a maioria ser feita de milho, eles têm muitas calorias, ou seja, engorda. Engorda, engorda sim. Mas se for consumido com moderação, ele não vai fazer mal. Até porque o milho, ele é um alimento nutricionalmente rico, ele é um alimento importante sim, que a gente pode sim ser colocado na dieta sem medo. No entanto, quando ele passa por preparações, quando ele passa a ser a canjica, por exemplo, ou a pamonha, aí sim ele passa a ser um alimento bem mais calórico e tem que ser consumido com moderação. Para as pessoas que estão de dieta, tem que ter um pouquinho de cuidado, porque senão pode acontecer sim de vir a ganhar peso. Isso é pelos ingredientes, né? A gente vê aqui que a canjica, ela tem algumas coisas que terminam engordando. Exatamente. Essa mesma, ela tem manteiga, nato, creme de leite, que são alimentos ricos em gordura. E quando se consome todos esses pratos de uma só vez, o bom é queimar as calorias de um jeito bem nordestino. Uma hora de forró equivale a 600 calorias, então já dá o direito de você comer uma pamonha e uma canjica sem medo. Então, caprichar no forró, caprichar nas conversas, nas simpatias, não se concentrar somente no alimento, na comida, né? É, mas se nas festas juninas houve exagero, no dia seguinte é importante compensar o excesso com alguns cuidados. Tomar bastante líquido, chás, sucos verdes, caprichar nos legumes, nas frutas, e assim a gente pode, vai desintoxicar, assim. E foi aberto ontem, em Campina Grande, mais um salão do artesanato. O evento, que vai até o próximo dia 30, durante o maior São João do Mundo, conta com a participação de cerca de 400 artesãos e espera receber um público superior a 100 mil pessoas. Este ano, o salão tem o tema Mãos que Trabalham Nossa Cultura, e acontece na antiga Ourovel, na Avenida Severino Cabral, no bairro do Catoleira. E quem participou da abertura do Salão do Artesanato foi o presidente da Assembleia, Adriano Galdino. Esse é um evento que traz qualidade de vida, que traz desenvolvimento, que traz renda, que traz emprego, e acima de tudo, mostra o compromisso do governo do Estado para com os artesões da Paraíba. Uma notícia boa para os artesões é que nós vamos encampar uma luta antiga deles, uma luta de tornar esse salão de uma coisa permanente, onde ele possa levar esse salão para diversas cidades da Paraíba, ter um foco maior na capital, enfim, um espaço onde o artesão possa expor e colocar as suas mercadorias durante todo o ano, ao invés de só de determinadas épocas. Essa é uma luta da Assembleia, e nós vamos tentar sensibilizar o governador Ricardo, para que possamos colocar isso na prática e de forma concreta. Bom, e o Assembleia Notícias 1ª edição vai ficando por aqui. Você confere outras informações às 6 da tarde na Assembleia Notícias 2ª edição. Tenha um ótimo dia e continue com a gente acompanhando a sessão plenária. Tchau. Tchau.